Vem se arrumar comigo, inspirado nesse look do Pinterest. Eu amei esse look, a ideia dessa semana é sempre ter uma peça em alta, que no caso é a bermudinha de alfaiataria. No caso é ser mais short. E se você quer mais inspirações com essa peça, que é super coringa, vai lá no meu Instagram. Tá, o short já temos, agora vamos pra blusa. Temos duas opções com estampa central. Essa com a estampa um pouco maior, que eu acho linda também. E essa que é mais quadrada, que parece mais a inspiração, né? Mesmo esse quadrado retângulo sendo maior. Eu não tenho nenhuma blusa sem manga, então vai ter que ser essa mesmo. Mas aí a gente dá aquele truque, vai enrolando, puxando a manga, até parecer com uma ombreirinha. Lembra que esse estilo tava bem na moda algum tempo atrás? Analisei, analisei, só que ficou meio repuxando por causa da estampa. Além de pegar muito no sovaco, minha agonia, então. Então a solução foi dobrar ela bastante, já que é uma camisa masculina, pra dar essa vibe mais esportiva que tem na inspiração. Agora sim, mas falta o cinto. Temos a opção com detalhe em prata ou o todo preto. E como o cordão dela chama bastante atenção, eu também vou usar um que vai ser prata, então vamos de prata. Falando em prata, só pra não perder o costume, vamos usar minha papete preferida. Gente, eu já tô amando esse look! Ah, sério, fazia muito tempo que eu não usava um look que eu gostava tanto, sério. Na moral, na moral, olha que coisa mais linda. Chuchuzinho! Ó, os acessórios dela chamam bastante atenção no look, mas o meu mood sempre é prata, então vamos de prata. Queria essa pegada bem boa e lambeu assim na frente, então decidi passar um negócio pra fixar e botar um grampinho, que deu muito certo, ficou o dia inteiro. E aí coloquei o cabelo de trás pra frente, pra ficar tipo um arco de cabelo. E voltando pros acessórios, argola, 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 anéis e pulseiras, óculos, porque no look dela tem óculos, e uma bolsa preta básica pra compor o look. Faz tempo que eu não gosto tanto de um look quanto eu gostei desse, comenta aí embaixo o que você achou. Faz tempo que eu gostei do que eu gostei desse, comenta aí embaixo. Obrigado.